Gustavo Antos e Ernac Rupel tem 17 anos. Há cinco, ele frequenta a Academia do Mestre Silva para treinar taekwondo e com uma carreira de sucesso. Já foi campeão paranaense convencional e do Paraná Combate diversas vezes, mas foi em maio deste ano que conquistou a principal vitória na curta trajetória. Foi campeão pan-americano onde venceu o principal concorrente, um atleta brasileiro, melhor ranqueado até o momento. Ganhar aquela luta lá e ganhar o pan-americano foi muito importante para aumentar a confiança e para já ir para esse Coreia Open mais confiante. Gustavo treina diariamente e destaca sua dedicação para seguir adiante. Acho que a resiliência, eu sou um cara bem difícil de desistir assim. Vai ajudar lá? Com certeza, eu já perdi vários e agora estou começando a ganhar alguns campeonatos aí. Gustavo é grato pela dedicação do Mestre Silva. Seu professor foi decisivo em sua carreira vitoriosa. Mestre Silva é quase um segundo pai para mim. Ele que me viu jogando bola aqui no campinho da cidade, me chamou para fazer taekwondo. Aí eu comecei e estou aí até hoje. E sempre apoiando, tanto na questão financeira quanto emocional, para a gente ir para os campeonatos e entregar o melhor possível. Mestre Silva viaja com Gustavo nesta sexta-feira para a Coreia do Sul, para o Coreia Open de taekwondo. Vai ser a primeira vez na história de um atleta de Pato Branco que vai estar disputando um evento aonde o taekwondo surgiu, na Coreia do Sul. Então, para a gente a expectativa é muito grande, até porque o atleta vem treinando em alto nível, intensamente, duas horas por dia, mais a parte física que ele faz na academia. Gustavo vai em busca de pontos para as Paralimpíadas dos Estados Unidos em 2028. Esses eventos que a gente está participando a nível internacional, é todos voltados para o índice olímpico, porque ele está no radar e ele é um dos atletas que pode ser convocado para as Paralimpíadas de Los Angeles, né? Na nossa próxima edição das Paralimpíadas. Mestre Silva e o atleta Gustavo viajam com o patrocínio da Prefeitura de Pato Branco através de um projeto de chamamento público. Levar a bandeira do município, e se Deus quiser colocar a bandeira do município no pódio, vai ser de extrema importância também, né? Gustavo ainda não aprendeu coreano, mas quem sabe não tenha que aprender a dizer uma palavra na terra do taekwondo. O inglês, um pouquinho, para me virar, eu acho que eu consigo. Quem sabe volta falando alguma palavra em coreano? Talvez um oi, tchau! O campeão? Pode ser também. Tchau, tchau!